É isso aí pessoal, enquanto isso, Brás Crém e Novo Honor, para quem não sabe, e executivos envolvidos com Mina e Márcia e O, integram o Conselhão do Lula, apesar dele não visitar nenhum estado, apesar dele não parar no Brasil, não resolver nada aqui no Brasil, ele ainda tem pessoas que podem ser responsabilizadas por tragédias em seu Conselhão. O Lula até hoje não visitou nenhum estado, o Lula praticamente passou seu mandato de quase um ano só viajando, tem quem defenda ainda a gastança que está acontecendo no governo do Lula e enquanto isso, quem está junto com ele são pessoas irresponsáveis, que só pensam no seu bem, que só pensam no seu dinheiro. Para quem não sabe, Márcia e O está envolvida em um colapso que pode ser acontecido por conta de uma Mina e até então o presidente Lula não se pronunciou, não falou nada, não falou absolutamente nada em relação a isso, não visitou, apesar que ele já sabia de tudo antes de sair do Brasil e ainda tem quem defenda essas viagens. O Lula fala que vai ter benefícios, qual é o benefício? A não ser os gastos e toda viagem que o Lula faz, ele se envolve em alguma polêmica. É isso aí, pessoal. E vamos aqui, vamos ver se a gente tem mais uma notícia. Temos certeza absoluta que isso aqui não vai dar em nada, que o Supremo não vai sequer responder a PGR por conta da rachadinha do Janones, né? Ele aí que criticava os filhos do Bolsonaro, né? Falava que eram envolvidos com rachadinhas. Teve um áudio vazado dele falando sobre isso, praticamente se confessando. E eu tenho certeza que a PGR vai protocolar esse pedido de investigação a Janones, só que o Supremo, certeza que não vai nem dar bola, né? E a PGR, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já, agradeço a presença de todos vocês e até a próxima. Até a próxima.